Quero Quero, eu quero tudo o que eu posso E tudo o que é resposta A todos os meus sentidos O movimento da vida Eu quero é abrir as portas Que o coração possa ter Sim, eu só existo porque Eu amo e sempre me arrisco A uma felicidade E querendo tudo o que é lindo Naturalmente, querido Eu quero muito você Sim, eu só existo porque Eu amo e sempre me arrisco A uma felicidade E querendo tudo o que é lindo Naturalmente, querido Eu quero muito você Sim, eu amo e sempre me arrisco Eu amo e sempre me arrisco Eu amo e sempre me arrisco